Música Ipanema Clube, feijoada de carnaval 2013. Aliás, de carnaval nós entendemos bem, já passamos por vários momentos, escolha do rei Momo, da rainha do carnaval e aqui hoje vamos ver fantasias imperdíveis, fantasias que saíram de uma camiseta, gente muito criativa e interessante, não saiam daí. Música Chegando na feijoada de Ipanema Clube, quem é o encontro? Acho que é a pessoa que mais gosta de carnaval, Renato Lazarim. Tudo bom, Renato? Tudo bem, Rosane, e você? Tudo ótimo, encantada com a sua fantasia. Eu queria saber, foi você mesmo que fez? Quanto tempo demorou e que trabalho que deu pra ficar essa coisa divina? Tá certo, Rosane é o seguinte, eu tenho amigos, não tenho colaboradores, eu tenho amigos, tá? Paulinho Frango, Lucas Pereira, Cidney Fernandes, então, enquanto eu fiquei sabendo o tema da feijoada, falei, não, já vamos começar, a gente já fez um esboço de um croquis e tal, e comecei a fazer sem a camiseta, sem ter comprado convite, sem nada. E depois eu vejo o que eu faço, e desde outubro a gente tá trabalhando, comprando material, comprando pedraria, arrumando, colando, então desde outubro que a gente tá bolando tudo isso pra ter esse resultado aqui, que eu acho que ficou bem bacana, eu quero que você diga o que você acha. Bom, eu já disse, eu achei perfeito, agora desde outubro é tempo demais. Tenho encontrado o Jorginho em vários eventos aqui em Sorocaba, várias festas, inclusive ele foi jurado na escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, e eu quero saber dele como funciona isso e qual o peso dessa responsabilidade. Conta pra gente, Jorginho. Olha, Rosana, foram 14 jurados e nós tentamos escolher a melhor candidata possível pra Rainha e pro Rei Momo. Foi uma responsabilidade grande, depois que terminou lá a festa, a gente se reuniu pra somar as notas, foi uma loucura. E eu acho que a menina que ganhou foi muito bonita, né? E o Rei Momo também foi o melhor possível lá que tinha. Olha quem eu encontrei aqui na Feijoada do Ipanema, Carlos Laíno, nosso colega de casa da Local TV, que apresenta o programa Cenário. Tudo bom, Laíno? Tudo bem, Rosana? É um prazer estar encontrando você numa festa tão bonita que nem essa Feijoada do Ipanema. Bonita mesmo, eu também estou gostando. Muita gente arrumada, muita fantasia legal. Eu queria saber de você, você gosta muito de Carnaval? Como que sempre gostou, participa de todos? Ou gosta mais da tranquilidade? E é só essa Feijoada que você comparece? Essa é a vigésima Feijoada que eu compareço. Eu acho que tirando a Salete e o Hélio, eu e a Patrícia somos os únicos que viemos nas 20 Feijoadas do Ipanema. Então nós gostamos muito, eu acho que é uma das festas mais bacanas do clube, pelas pessoas bonitas, pelos amigos, comida boa, bebida boa, mas mais do que isso, essa confraternização, essa participação. E pelo Carnaval, eu sou diretor de um bloco, o Bloco Boca a Boca. Esse ano de férias, eles me deram férias que eu pedi, esse ano nós vamos para o Carnaval do Rio de Janeiro. A gente vai para Marquês e Sapucaí, vai participar de alguns blocos lá no Rio de Janeiro, mostrando que a gente gosta mesmo disso. Agora vamos falar um pouquinho de trabalho. Fala pra gente como é que está o seu programa, quais as novidades, as coisas mais interessantes. Olha, o cenário é um programa que já está indo para o seu terceiro mês no ar, quase quarto mês, fazendo parte da grade da programação da Local TV, do Canal 23 da NET, onde você também está lá com o seu programa, mostrando uma proposta nova para Sorocaba. A gente fala no meu programa, que não é meu, é o programa de Sorocaba, da TV, basicamente de política. Fala com as pessoas que fazem a vida política da cidade, com mandato ou sem mandato. Para ver, para o Sorocaba não conhecer quem é essa pessoa, num bate-papo totalmente descontraído, é feito num lugar totalmente descontraído, então está sendo muito bacana também. Olha que honra a mim, hein? Estou aqui entrevistando. E aí Rodrigues, tudo bom? E aí Rosana? Manda um beijo para o pessoal. Fica de boa do programa 23 da NET, em Foque, Rosana e Adjacência. Amigos todos, um grande abraço para todos vocês, felicidade em estar aqui, eu adoro muito esse povão maravilhoso daqui. Muita honra nossa de saber disso. Aliás, o ano passado eu tive uma homenagem para você, né? Foi, eu vim aqui, nossa, recebi a homenagem e até agora eu estou assim, em êxtase, né? Que ótimo, e nós fomos muito felizes de recebê-lo novamente. Mude você dar uma entrevista para nós aqui para a Local TV, muito obrigada, muito sucesso sempre. Opa, você dispõe ao centro, viu? Vocês não pedem, vocês mandam. Alô, gente, um abraço, um bom carnaval para vocês. Alô? Alô, gente, um abraço, um bom carnaval para vocês. Alô, gente, um abraço, um bom carnaval para vocês. Alô, gente, um abraço, um bom carnaval para vocês. Olha quem eu encontrei aqui, meu grande amigo Vinícius, que ama carnaval. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom. Quem ama mais é minha mulher, né? Mas tudo bem, eu também gosto bastante. Minha família adora carnaval. Uma coisa interessante é que o Vinícius não é de Sorocaba. Ele casou-se, veio morar aqui, mas eu quero saber dele se sempre ele gostou de carnaval porque ele era de santo. Fala para a gente, Vi. E a Rô é amiga da primeira hora, né? Uma das primeiras amigas de Sorocaba. Eu gosto muito de Sorocaba, acho que o carnaval aqui é bem animado, principalmente aqui no Ipanema Clube. Tem uma diretoria espetacular que faz um carnaval de primeira linha. Com muita tradição, muito amor, muito família mesmo. Olha essas duas loiras lindas que eu encontrei aqui na Feijada do Ipanema Clube. Cris Rivas e Cláudia Vettoraz. Quero saber delas, de onde veio a inspiração para essa fantasia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, tudo bem. Conta para a gente de quem foi a ideia da fantasia, o que vocês pensaram e se inspiraram? A fantasia foi ideia nossa. Nós criamos juntas, nós gostamos muito, então tivemos muitas ideias de juntas. Acabou saindo isso aqui. A Cris, que eu saiba, ela não é de Sorocaba. Você é do sul, né, Cris? Eu gosto, eu sou de Porto Alegre. Você está em Sorocaba há mais ou menos quanto tempo? Quase nove anos, oito anos e meio. E você gosta de morar em Sorocaba? Gosta de carnaval de Sorocaba? Conta para a gente. Então, eu participo de Santana do Parnaíba, um carnaval que eu morava em Alphaville, mas Sorocaba está transformando num carnaval muito bom. De rua, esquecendo, vai sendo um pouco menor, mas o carnaval de Sorocaba, Feijoada do Ipanema, eu e meu marido, a gente espera o ano todo. Para curtir, que a gente gosta muito de se divertir. E a gente criou, assim, a fantasia com criatividade, bom gosto. E foi assim. Que marchinha de carnaval você lembra para cantar um pouquinho para a gente? O que eu lembro é, ei, você é aí? Me dá um dinheiro aí? Me dá um dinheiro aí? Ótimo! E você, Cláudia? Acho que Bandeira Branca. Bandeira Branca, eu lembro da minha infância, era tudo muito inocente, cheio de muita vida, muita paz. Bandeira Branca marcou bastante nos carnavais infantis que eu frequentava. Olha quem eu encontrei aqui na Feijoada do Ipanema, nesse carnaval super animado. Uma mulher que ama o carnaval, Patrícia Toledo, tudo bem? Tudo! Que delícia que está, né, gente? Pena que vocês não podem participar aqui, porque está um arraso, está muito gostoso mesmo. Patrícia, pela sua história no carnaval, que eu sei que você ama, eu queria que você descrevesse para mim a trajetória do carnaval em Sorocaba, se tem melhorado, se o pessoal está participando mais. O que você sente de uma década para cá? Nossa, olha, primeiro, o carnaval quando parou, ele tinha mesmo que parar, porque não estava tão organizado. De lá para cá, os blocos vieram, ressurgiram, teve bloco que se manteve, teve bloco que se fundiu nesses 10 anos. E agora o que está acontecendo? O público que já sabe que existe carnaval e o sorocabano gosta, está, cada ano que está vindo, tem mais gente na rua, tem mais gente nas escolas, tem mais gente dentro do clube e o comércio melhorou muito. Agora, o que puxa na sua memória uma marchinha de carnaval que marcou, talvez, a sua juventude ou mais recente? O que você lembra? Me remete a Salvador, dentro do clube baiano de tênis, a marchinha que fala, vou beijar-te agora, porque é carnaval. Então, isso me remete a que eu nunca tinha dado um beijo. Imagina quanto tempo faz. Você valiou todo o meu tesouro, tão charmosa da cabeça aos pés, vou lhe amando, lhe adorando, digo mais uma vez, agradeço até o ponto que ele fez. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Oh, coisinha tão bonitinha do pai. Estou aqui com as responsáveis pelo sucesso desse evento, da Feijoada do Ipanema. Há muitos anos elas são as responsáveis. Salete, Mércia e Tereza. Tudo bem com vocês, Mércia? Tudo ótimo, muito bom. Eu queria saber de vocês, através da Tereza, como foi escolhido o tema desse ano, que é o resgate do carnaval antigo da cidade de Sorocaba. É que a Salete lembrou da nossa época, quando a gente curtiu o carnaval aqui no Ipanema, quando a gente tinha 13, 14 anos. Ah, então a responsável foi a Salete. Então a Salete vai falar pra gente o que você lembrou tanto, Salete. Então, é que eu acho que o carnaval realmente está acabando. Então a gente tem que resgatar alguma coisa lá do passado, porque hoje ninguém sabe o que realmente é o carnaval. Então esse tema remete aos antigos carnavais que nós já vivemos muito bem aqui no Ipanema Clube. Realmente, eu acho que todo mundo tem essa vontade, mas é a feijoada, entendeu? Na feijoada o pessoal se produz, vem e tem essa vontade. Daí só que acontece que no carnaval o pessoal resolve viajar, e daí acabou, daí não tem carnaval, entendeu? Esse que é o problema. E pra nós que adoramos carnaval, nós estamos torcendo que as viagens fiquem bem caras no carnaval, porque nada mais bonito que você ver gente fantasiada, não é, Mérita? Com certeza. O pessoal se produz, o pessoal curte a festa, é uma festa. Eu acho que é o melhor evento da cidade, a feijoada. E é o carro-chefe de panela. Não saiam daí, daqui a pouco mais feijoada e carnaval pra você. Chega de comprar ofertas no escuro. Venha pra Mattielli, procure as etiquetas coloridas e encontre qualidade e super descontos que saltam aos olhos. Caixa d'água 500 litros com fibra, 114 reais e 90 centavos. Posse padrão, 619 reais. Blanco cerâmico baianão, 390 reais. Tinta acrílica branca, 18 litros, Mattielli, 59 reais e 90 centavos. E mais, aqui, o Frente é Grátis. De olho nas ofertas, Mattielli, 5 lojas, com super descontos para você. Começando mais um programa em foco, na deliciosa feijoada do Boca a Boca. Aliás, o programa em foco está se especializando em carnaval, não é, Ed? Verdade, Ront, você esteve presente na feijoada do Ipanema. E hoje a gente está aqui na feijoada de 10 anos do bloco Boca a Boca. E a gente vai mostrar para vocês por que essas feijoadas são tão famosas. É isso aí, carnaval e você é na Local TV. Acompanhe. Salve, salve a todos os guerreiros Que cantam, que tocam pelas madrugadas Mais uma deliciosa feijoada de carnaval tradicional Boca a Boca. Está sucesso há 10 anos e eu estou aqui conversando com o João Gabriel, tesoureiro e responsável pelo sucesso do bloco. Tudo bem? Tudo bem, gente. Realmente, a feijoada do Boca a Boca está sendo, assim, o mote principal do bloco no carnaval. Nós vamos continuar saindo, desfilando na rua, mas a feijoada, ela é encantadora. É verdade. Feijoada do Boca a Boca, sempre o sucesso. O que vai mudar um pouquinho, esse ano vai ter uma pequena alteração, é a saída do bloco, né, João Gabriel? Conta um pouquinho como vai ser feita essa alteração e o porquê. É, exatamente. Todo ano a gente faz a feijoada. E a nossa feijoada, a diferença é que nós fazemos uma parceria aqui com a instituição, que é o Monteiro Lobato. Fazemos ela beneficente, ajudamos e também o bloco recebe alguma verba para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Agora, no carnaval de rua, esse ano, nós vamos ter uma alteração. Nós vamos fazer, no domingo de carnaval, o bloco parado. Parado, é claro que todo mundo vai brincar e tal, mas na praça, na praça do Campolim. E para dar mais glamour ainda, a feijoada do Boca a Boca, que já é um sucesso, hoje tem uma participação especial. Conta, o Broquinho, quem é que vai estar se apresentando daqui a pouco? Exatamente. Essa contratação foi maravilhosa, através do Jorginho, da banda Café Brasil, há dois meses atrás. Quando ele falou, não tem condição, Jorginho, nós não podemos. Aí chegamos num ponto e achamos um número que o Boca a Boca dava para suportar e pagar, e trouxemos uma ala completa. E daqui a pouco todo mundo vai se deliciar com a Beija-Flor de Nilópolis. Inclusive com a Rainha da Bateria, que ganhou no programa, na Rede Globo, a Rainha do Carnaval. Então, de todas as rainhas, a da Beija-Flor foi eleita. Então nós estamos muito felizes de estar com esses companheiros aqui em Sorocaba, a Beija-Flor de Nilópolis. 10 anos do bloco Boca a Boca e quem é o encontro? Kátia Baiana, curtindo essa festa e que vai falar um pouquinho da percepção dela do Carnaval de Sorocaba. Kátia, não se compara com o Carnaval da Bahia, mas fala um pouquinho da sua paixão pelo Carnaval de Sorocaba. Não tem nada a ver, é outro Carnaval. Sorocaba, meu coração é do Boca e esse ano eu vou sair de Baiana na Estrela da Vila. É uma maravilha o Carnaval aqui, tão bom quanto o da Bahia. Eu moro aqui, eu sou sorocabana, eu tenho o título cidadão sorocabana, eu amo o Carnaval de Sorocaba. É isso aí pessoal, vamos curtir essa festa que a feijoada só está começando. Olha que legal, eu encontrei o Anderson Santos, meu amigo, já trabalhei com ele, adoro a pessoa dele. Ele colabora muito com o Sorocaba e ama o Carnaval, não é isso Anderson? Olha Rosana, a gente está feliz, primeiro pelo seu programa, uma pessoa que eu adoro, uma pessoa batalhadora, que eu sei que sempre está aí junto com o Sorocaba. E a gente agora continua a época de Carnaval, né? Carnaval, sem dúvida alguma, teve em Sorocaba um desenvolvimento muito legal nos últimos anos. O Boca a Boca é um bloco que manteve essa tradição do Carnaval e com certeza absoluta, esse ano promete muito. Então, com certeza, a gente fica feliz por conta desse Carnaval que está acontecendo, não só nos blocos, que Sorocaba tem uma característica toda especial. Além dos blocos, tem as escolas de samba. Então nós podemos ter no nosso Carnaval, tanto o bloco de Salvador, na Bahia, quanto as escolas de samba, que são algo inerente a São Paulo e Rio de Janeiro. Enquanto a sorte não vier, seja lá o que Deus quiser, seja em tempo bom ou debaixo de chuva... Dez anos, bloco boca a boca, eu estou aqui com um dos organizadores dessa festa maravilhosa, Marcos Paleeiro. Dez anos de boca, Marcos. Você está desde o início do bloco? Estou desde o início como um dos fundadores do bloco, com esse objetivo de trazer alegria, de proporcionar entretenimento para as cidades. Marcos, e a gente vê que todo ano vocês vão inovando, vão melhorando a festa. Esse ano a gente vai ouvir aí a bateria da escola Beija-Flor de Nilópolis. Conta pra gente, foi difícil fechar com eles, até trazê-los aqui para Sorocaba? Foi difícil, foi custoso, né? São 25 integrantes, estão vindo do Rio de Janeiro para cá, já estão aqui, aliás. Mas a cada ano a gente procura melhorar mais. A feijoada do Boca, já tradicional, a décima feijoada, começou pequenininha. Começamos lá no Birgarten, fazendo pequenos eventos, depois fomos lá para um pequeno salão do clube de campo. E aí no Monteiro Lobato a gente veio se solidificar mais, né? É o terceiro ano que a gente faz aqui e eu acho que esse ano é a grande consagração da feijoada. Madrugueiro nunca perde a fé Canta, toca e dança Pra ver se arruma o qualquer Seja em tempo bom ou debaixo de chuva Madrugueiro nunca perde a fé Bloco boca a boca, feijoada e pessoas maravilhosas sempre do nosso lado. Ana é a proprietária e chefe do Madalena, né Ana? Tudo bom? Que energia deliciosa! Ana, pelo visto você curte carnaval, não? Bastante! Carnaval, comida boa, boas companhias, maravilhoso! Ana, é a primeira vez que você vem no Boca ou você já acompanha essa trajetória do Bloco aqui em Sorocaba? Não, já virou meio que uma tradição, né? Todo ano a gente espera a feijoada do Boca, o desfile do Bloco, sempre, todo ano a gente acompanha. Ana, conta pra gente Eu fiquei sabendo aí nos bastidores que você tem uns contatos fortes na Gaviões de São Paulo Conta isso pra gente Bom, Gaviões é sempre Gaviões, né? Então nós temos sim, tem um contato super bom Vou desfilar esse ano e é assim, carnaval na Gaviões é fantástico Feijoada do Bloco Boca a Boca rolando lá dentro e a gente aqui nos bastidores, programa em foco também, visita os bastidores. Eu estou aqui com o Marcelo Guimarães, que é o intérprete da Beija-Flor e com o mestre Rodney, mestre de bateria. Eu vou conversar um pouquinho com eles, a gente segurou aqui, daqui a pouco eles vão subir lá pra mostrar o samba realmente do Rio de Janeiro. Mas Marcelo, fala um pouquinho pra gente, é a primeira vez que está vindo pra Sorocaba, o que vocês vão mostrar aí nessa feijoada hoje? Em primeiro lugar, quero dar um abraço a esse público fantástico da cidade de Sorocaba, que nos recebeu com tanto carinho, com tanto amor. A gente está muito feliz, a família Beija-Flor desembarcou aqui em Sorocaba, ó, num pique total. A gente trouxe pra cá um pouquinho do nosso carnaval, mostrando a energia, a alegria, que é peculiar a nossa Beija-Flor, né? Uma escola indiscutivelmente super campeã no carnaval carioca. E trouxemos realmente um pedacinho da família, tão falada a família Beija-Flor, pra que esse público possa curtir, se divertir, sambar e cantar muito samba bonito com a gente. Já que o Marcelo tocou aí no nome do mestre Rodney, ele está aqui do meu lado. Mestre, fala pra gente, normalmente, quem toca, quem participa da bateria, tem outra profissão, são pessoas que trabalham no dia a dia. Como é trazer o pessoal, reunir toda essa galera, pra levar o samba perfeito pra avenida? É, você falou bem, o pessoal tem atividades paralelas, não são só ritmistas. Eu tenho doutores, delegados, agentes penitenciários, tem gente que não presta também, faz parte, todo lugar tem. Mas é o seguinte, é gratificante, nós começamos a ensaiar 5 de maio, entendeu? E é segunda, quinta e sábado. Quer dizer, aí a gente conseguiu, como o Marcelo falou bem, a gente conseguiu unir uma família. E o ritmista fica ansioso que chegue na segunda, na quinta e não sabe pra ensaiar. Essa é a parte gratificante da história. E aí Música Música Gente, olha que interessante com quem eu estou conversando aqui, quanta honra. O Alain, ele é diretor musical da Beijo à Flor. Preciso falar mais alguma coisa? Tudo bem, Alain? Tudo bom, graças a Deus. O maior prazer estar aqui em Sorocaba fazendo parte desse evento maravilhoso. Alain, aproveitando que você está aqui do meu lado, é carnaval, olha, o carnaval está chegando. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente, Alain, qual é a sua função, exatamente, você faz o que pro canto, pro enredo sair maravilhoso e perfeito como sai sempre? Nós temos um processo desde julho, que é ensaiar o canto da escola junto com a harmonia, cavaquinho, violão e os outros discernimentos, pra que o canto entre em sincronia com a harmonia da escola, que é o restante dos componentes. E essa é a minha função lá, pra que tudo dê certo, saia tudo num parâmetro. Então, vocês prestaram atenção? Desde julho, não é uma coisa do dia pra noite, ele entende muito, coloca a ordem na casa e está de parabéns, está saindo perfeito, né, Alain? Ah, está saindo tudo bem, a gente deixa tudo bem pronto, assim, pro neguinho da Beijo à Flor, nosso intérprete maior, ficar bem à vontade. E ele está sendo tão feliz com o trabalho, que eu já estou lá há 10 anos, desde os meus 17. Música 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 Final de mais uma feijoada, muito animada, divertida, muito samba e gente bonita, não é isso, Ed? Isso mesmo, na feijoada do Boca a gente curtiu aí a bateria da Beija Flor de Nilópolis. E a gente encerra a nossa participação nas feijoadas, seguimos pra avenida, o próximo programa já vai ter Enfoque na Avenida. É isso aí, Carnaval e você é na Local TV. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri